Oi, gente, tudo bom com vocês? Galera, primeiramente, deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta. Me pediram para reagir a cerimônia de abertura ruína. Quando eu fui pesquisar, eu vi que uma pessoa abençoada de Deus tinha feito uma playlist que acho que ela está inserida em uma continuação de história, então eu desisti de reagir. Só confirma para mim se antes de eu reagir a essa animação da ruína, eu tenho que assistir outros vídeos antes para entender. Tamo junto, é isso, e a gente vai assistir hoje o final do CBLOL. CBLOL. 2017, cerimônia de abertura, tá? Tinha várias cerimônias, eu quis escolher essa daqui, porque, sei lá, mano, essa daqui fui com a cara do título, mas se vocês querem que eu traga outras, comenta aqui, fechou? Cara, vamos ver essa cerimônia de abertura aqui, mano, ai, eu tô amando, cara, conhecer. Mais sugestões, deixa aqui nos comentários, tem muita coisa para a gente conhecer de LOL, e calma, que a gente vai reagir. Se você quiser ser membro do canal, cara, o meu Instagram, outros canais de redes, tudo, 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 tá na descrição, então acesse lá na descrição. Bora pro vídeo, bora, bora, bora. Tá, tem 15 minutinhos, hein, senta a bundinha aí, eu vou diminuir, eu, só um minutinho, tá? Muito obrigada, porque aí, eu fico menor, é melhor. Vocês vão me ver, tão me vendo já, né? Play, o que importa aqui, é, ó, essa é a belezura. 8, 7. Oh. Oh. Tchau, tchau. Que lindo. 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 Cara, isso é perfeito. Que lindo. 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 Agora. Que lindo. 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 Tem mais uma. Essa não conheço. Olha. Que lindo. Que lindo. E... 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 E...